Com o início animador na Série B, já somando 8 pontos em apenas 4 partidas, o Botafogo está fazendo uma caminhada segura rumo ao acesso à Série A do Brasileirão. Após ter sido rebaixado na temporada passada, o Fogão já busca retornar à elite do futebol brasileiro. Dessa forma, a diretoria se movimentou bem no mercado e trouxe bons jogadores para a disputa dessa Série B, que vem demonstrando resultado até o momento. O Fogão entrou em campo 4 vezes e venceu 2 partidas e empatou as outras 2. Os empates sendo contra o Vila Nova na estreia e também na última rodada contra o Londrina. Vencendo o Curitiba e também o Remo jogando dentro de casa. O Fogão atualmente, antes do início da quinta rodada que estou gravando esse vídeo, está na terceira colocação com 8 pontos, atrás apenas do Brusque e também do Náutico. Dessa forma, irei citar aqui no vídeo de hoje as melhores contratações do Botafogo para a disputa dessa Série B do Brasileirão. Deixe aqui nos comentários qual realmente você mais se sublindeu, qual está ajudando bastante o Clube Carioca na disputa desse Campeonato Brasileiro. Mas antes de começarmos, peço para você deixar seu like aqui embaixo e também se inscrever em nosso canal para não perder nenhuma notícia aqui do que rola dentro do futebol nacional. Eu irei começar essa lista com o Zagueirão Gilvan, um atleta de 31 anos de idade que chegou no Botafogo nesse ano, uma contratação visando principalmente a Série B do Campeonato Brasileiro. O atleta tem 31 anos e é revelado nas categorias de base do Irati, lá do Paraná, onde começou a sua carreira. Teve uma grande passagem pelo Londrina, onde permaneceu de 2011 até 2014, quando foi contratado pela Ponte Preta. Em 2015, rodou pelo Ceará, já na Série B. Em 2016, também pelo Paissandu foi muito bem, com 35 partidas e 7 gols marcados, sendo ótimos números para um zagueiro. Em 2017, chegou ao Atlético Goianiense para a disputa da Série B daquele ano. Ele fez 24 partidas, marcou 2 gols, é um zagueiro bastante confiável. Foi contratado pelo Cluj, o clube da Romênia. Entretanto, não teve muitas oportunidades por lá, retornou ao Atlético Goianiense já em 2018. Jogou a última Série A pelo Dragão em 2020. Entrou em campo 40 vezes, foi titular praticamente em todo o campeonato. E marcou 3 gols, sendo uma contratação muito importante para o Botafogo, visando essa Série B. Esse ano, o Gilvão já entrou em campo 13 vezes pelo Botafogo, sendo titular em todas as partidas. Na Série B, o jogador já tem 2 bolas na rede. Indo agora para os laterais, o primeiro da lista é o lateral direito, Daniel Borges, que ainda não conseguiu ser titular vestindo a camisa do Fogão, mas já vem entrando em campo aos poucos. O jogador que tem 28 anos de idade pode atuar tanto quanto lateral direito ou meia pelos lados do campo. Atleta que chegou esse ano ainda do Mirassol, após fazer um ótimo campeonato paulista, foi considerado o melhor lateral direito do paulistão. E foi contratado pelo Botafogo após uma disputa com o Goiás. O Botafogo levou ao melhor e trouxe o lateral direito para general severiano. O atleta tem 28 anos de idade e é revelado nas categorias de base do Botafogo de São Paulo. Ele rodou também pelo Vitória, a Ponte Preta e o Atlético Paranaense, antes de chegar ao Oeste em 2017, onde fez uma boa Série B naquele ano. Já demonstrou bastante potencial, principalmente jogando a segunda divisão nacional. Em 2018 também foi para o Mirassol e em 2019 jogou a Série B pelo CRB, foi titular absoluto. Daquela campanha foi novamente muito bem. E no ano de 2020 jogou novamente o estadual pelo Mirassol e na Série B defendeu o América Mineiro. O clube foi vice-campeão da competição, conseguiu acesso com o Coelho e também chegou até as semifinais da Copa do Brasil. O Daniel Borges que foi titular na maior parte dessas partidas. E nesse ano chega aí ao Botafogo. Para você, o Daniel Borges deverá ser o lateral direito titular da equipe. Indo agora para os meio-campistas, o Botafogo conta que para mim é o melhor meia da Série B. Tem os melhores meio-campistas da competição. Iniciando primeiramente com o Luiz Oyama, atleta de 24 anos de idade, que pode atuar como volante ou meia, um pouco mais recuado. Um atleta que é muito jovem, tem bastante potencial. É natural lá de São José do Rio Preto e tem aí dupla nacionalidade. Ele é tanto brasileiro quanto japonês. Esse ano pelo Botafogo, ele chegou agora principalmente para a Série B. Foram três atuações já com um gol, esse gol marcado contra o Londrina na última rodada, no empate por 2x2. O atleta é revelado nas categorias de base do Mirassol, onde começou sua carreira lá em 2015, já despertando bastante potencial. Em 2017 já marcou seu primeiro gol como profissional. Passou também pelo Atibaia em 2020. Estava aí na Ponte Preta, onde jogou a Série B daquele ano. Foram 24 atuações, não fez nenhum gol. Nesse ano, no Mirassol, ele jogou o Campeonato Paulista. Novamente foi muito bem. Era um dos melhores jogadores da equipe do interior de São Paulo e agora sendo contratado pelo Botafogo. O outro meio campista, ele também é um pouco mais recuado, é o Marco Antônio. Atleta que chegou também nessa temporada para o Botafogo. Ele que é bastante jovem, tem 23 anos de idade, pode atuar como volante ou um meio um pouco mais avançado. O seu último clube, antes de chegar ao fogão, havia sido o Bahia, onde estava lá desde 2016. No ano de 2020, fez a sua melhor temporada vestindo a camisa do Tricolor Baiano. Foram 27 atuações, com 4 bolas na rede. Seus gols marcados principalmente no estadual, no começo da temporada. O jogador é revelado nas categorias de base da Desportiva Paraense, também do Bahia. Tem uma passagem também pelo capital, lá do Distrito Federal. Esse ano, pelo Botafogo, foram 15 jogos já disputados, com duas bolas na rede. Inclusive, um já na Série B, contra o Curitiba, naquela vitória por 2x0. Para finalizar aqui a lista dos meias, irei falar do Felipe Ferreira. É um atleta de 27 anos de idade, não vencendo titular nessa Série B. Jogou apenas 13 minutos contra o Vila Nova. Mas gostaria de ressaltar o seu nome, já que é um jogador que tem muito potencial. Tem tudo para arrebentar também, vestindo a camisa do fogão. Ele que já no ano passado, conseguiu acesso com o Cuiabá, na reta final da Série B. Quando ele chegou, foram 27 partidas e 2 gols marcados. Um jogador que é bastante experiente, ele é revelado nas categorias de base do Grêmio, onde iniciou sua carreira. Lá em 2014, rodou também pelo Atlético Goianiense, o Tubarão, o Taubaté e a Ferroviária em 2018. Onde teve sua primeira boa temporada, aos olhos do futebol brasileiro. Foi contratado para a Série B de 2019 pelo CRB e aí sim, foi muito bem. Fez 6 gols em apenas 26 jogos, despertando o interesse do Vasco, que o trouxe para a reta final daquele ano. Ele entrou em campo 9 vezes, eu lembro de acompanhar algumas partidas dele. Fez boas atuações, mas não continuou para a próxima temporada, onde iniciou já na Ferroviária e no Paulistão. Novamente foi bem, antes de chegar ao Cuiabá. Esse ano no Botafogo já foram 13 atuações e já tem 2 bolas na rede, sendo seus gols marcados no Campeonato Carioca, diante o Volta Redonda e também a Portuguesa. Para você, esse meio campista do Botafogo, esse meio campo formado, com o Marco Antônio, o Luiz Oiyama, ou às vezes o Pedro Castro ou o Felipe Ferreira, é uma boa visão da sequência da Série B. E ainda agora para os atacantes, irei citar aqui mais 3, sendo o primeiro deles o Xayi, jogador que com certeza é a sensação do momento dentro do Botafogo. O atleta tem 30 anos de idade, é mais experiente. Chegou ainda esse ano no Botafogo após um excelente Campeonato Carioca, disputado pela Portuguesa. Foram aí 13 atuações e 5 bolas na rede. Já no Botafogo tem 4 atuações, 2 gols e também 1 assistência. Jogador aí que vem demonstrando um grande futebol, marcou seus gols contra o Remy também, contra o Coritiba e deu uma assistência. Nessa última partida aí diante, o Londrino, um atleta que é bastante habilidoso, tem uma boa bola parada. E também uma finalização, ele é revelado nas categorias de base do Canto do Rio, Passagens aí também pelo bom sucesso, o futebol tailandês, da Malásia, uma breve passagem também pelo Botafogo no futebol de 7, profissionalmente também pelo América do Rio de Janeiro, o São Gonçalo até chegar aí a Portuguesa. Já em 2020 foi muito bem, foram 23 atuações e 5 bolas na rede. Mas esse ano realmente tem tudo pra si aí, a grande temporada do Xayi. O outro atacante também que vem sendo titular é o Rafael Navarro, jogador também muito jovem e com certeza logo logo estará aí no futebol europeu com toda certeza. O atleta tem apenas 21 anos de idade sem travante, nesse ano já tem 4 gols em apenas 15 atuações. Revelado aí nas categorias de base do Fluminense e também do Atlético Goianiense, chegou no Botafogo ainda para a equipe sub-20 no ano de 2020. Na equipe de base, né, fez aí 28 atuações com 8 bolas na rede, já ganhando suas primeiras oportunidades ainda em 2020 no Brasileirão. Fez aí 15 jogos e 2 gols marcados. Esse ano já está bem, né, tem aí 4 gols marcados, sendo 3 deles na Série B. Acou praticamente aí em quase todos os jogos, fez aí contra o Vila Nova, o Remo e também o Londrina nessa última rodada. Para você, o Rafael Navarro, ele tem tudo para ser uma das grandes revelações mais recentes aqui agora da história do Botafogo. E para finalizar a lista eu irei falar do Rafael Moura, um atleta bastante experiente e que chegou agora ao fogão para essa Série B. Jogador que tem 38 anos de idade, já entrou em campo duas vezes nessa temporada pelo Botafogo, fez sua estreia aí diante o Remo, foram 6 minutos jogados e também contra o Londrina. Entrou em campo mais 5 minutos. Poucas oportunidades ainda não deu para demonstrar. O seu futebol ainda não marcou nenhum gol. Um atleta que dispensa aí qualquer apresentação, né. Ele tem 38 anos de idade, é revelado pelo Atlético Mineiro, onde iniciou sua carreira lá em 2003. Teve seu primeiro ano de destaque em 2005 pelo Paysandu, onde jogou a Série A daquele ano. E se destacou bastante até ser contratado pelo Corinthians em 2006. Fez aí 16 gols em 50 atuações. Foi contratado pelo Loriente da França, onde teve sua primeira oportunidade no futebol europeu. Retornou ao Brasil para atuar ao Atlético Paranaense em 2008, onde novamente teve um grande destaque com 9 gols em 16 partidas. No ano de 2010 ele foi muito bem pelo Goiás, é o clube que eu torço, eu lembro bastante dele por aqui. Em todas as suas passagens, em 2010 ele foi vice-campeão da Sul-Americana Artilheiro da Competição Internacional. Teve um destaque aí muito grande, apesar do rebaixamento do clube Esmeraldino. Em 2011 foi contratado novamente aí pelo Fluminense, onde teve um grande destaque. Rodou também pelo Internacional, o Figueirense em 2016, o Atlético Mineiro e o América Mineiro em 2018. Antes de retornar ao Goiás aí para a temporada de 2019. Novamente foi muito bem, fez 12 gols em 27 partidas e na última temporada, em 2020, pelo Goiás, foram aí 41 jogos e 12 gols marcados. Eu gostaria muito que ele tivesse continuado aí para essa Série B desse ano, infelizmente não ocorreu. Ele foi contratado agora pelo Botafogo, um time que era muito limitado do Goiás ainda no ano passado. O He-Man conseguiu marcar aí 9 gols só na Série A. Um jogador que, apesar da idade e da forma física não ser das melhores, ele ainda se cuida muito bem, tem uma dedicação muito grande. Tenho total certeza que ajudará bastante o Botafogo nessa caminhada aí da Série B. O que você acha, né? Um elenco forte do Fogão, visando acesso à Série A, na sua opinião, dá sim, né? Para subir para a primeira divisão do Campeonato Brasileiro e, quem sabe, conquistar o título da Série B pela segunda vez na história? Bom, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de se inscrever em nosso canal, deixar o seu like aqui embaixo também, comentar qual dessas contratações mais poderão ajudar o Fogão no decorrer dessa temporada. Um grande abraço a todos, aqui quem falou com vocês foi o Guilherme, nos vemos em uma próxima oportunidade. Valeu, galera! Tchau, galera!